Presentamos um projeto para que as empresas possam, com antecedência, encaminhar para as pessoas que irão receber o seu servidor para algum tipo de serviço a identificação completa, inclusive com fotografia, com os dados, tudo direitinho, porque infelizmente algumas pessoas se passam por funcionários de empresa para prestar serviço em casa, residência ou entregar algo e culmina com eventos criminosos, então é uma maneira da gente precaver, se cercar de mais segurança no momento em que você recebe alguém para prestar um serviço na sua residência, na sua casa.